Você sabia que a África do Sul tem um trem de alta velocidade? O HALTRAIN foi inaugurado no início da última década e atende as cidades de Joanesburgo e Pretória, além do aeroporto internacional Wartemble. São 10 estações distribuídas por 3 linhas e ainda há um serviço complementar de ônibus. Para embarcar, você precisa de um cartão do HALTRAIN. Ao fazer sua carga, lembre-se que o preço depende da distância a ser percorrida. Pessoal de Humanas, calma, é só informar o trajeto lá na bilheteria. No meu caso, falei que precisava carregar o cartão para ir a Rosebank e voltar. Nessa viagem a partir da estação do aeroporto, cada trecho saiu por 230 rand, um pouco mais caro que o Uber, que daria cerca de 190. Ah, e um detalhe que achei interessante, nas plataformas a iluminação corresponde à cor da linha. É um campo de gol, filho. E você, já andou no HALTRAIN? Não.